João Vitor dos Teclados E a pegada do swing É cachaça e paredão Cachaca e paredão E pode vir, vem se ver, hoje vai tá bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada, os miriguetes tá no grau No sítio do roteiro, ninguém passa a mão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Passa a pinta de biquíni balançando o bobozão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Passa a pinta de biquíni balançando Vai no sítio, vai no sítio do roteiro Todo mundo louco, todo mundo vê Vai no sítio, vai no sítio do roteiro Todo mundo louco, todo mundo vê É cachaça e paredão, é cachaça e paredão Passa a pinta de biquíni balançando E é cachaça e paredão, é cachaça e paredão Passa a pinta de biquíni balançando o bobozão É meu parceiro do minguinho João Vítor dos Teclados E na pecada do zumbi Passa a pinta de biquíni balançando o bobozão É meu parceiro taxista cordial Esse amor diferenciado me pegou de jeito Eu não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão eu consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Eu não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão eu consigo tomar Mas no dia da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói e sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Olha, caí numa disputa não dói Dói e sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você E mais eu perdi você Eu perdi você Caí numa disputa não dói, dói seu tempo morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói seu tempo morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha E mais eu perdi você, perdi você, perdi você E mais eu perdi você, perdi você, perdi você Ô mulher ruim Juga o vitor dos teclados, na pegada do seu índio Era morador no sertão, maca de calor na mão lá no interior Mas se mora na cidade, procura melhor Ora se encontrou, meu amor, o amor em mim dos cabelos me ante Com a estrutura dessa acabou o homem, o jeito que ela me enrolou Começando a se encontrar ainda seu amor Rico Matuco se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nem eu desistindo Rico Matuco se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nem eu desistindo Era morador no sertão, maca de calor na mão lá no interior Mas se mora na cidade, procura melhor Ora se encontrou, meu amor em mim dos cabelos me ante Com a estrutura dessa acabou o homem, o jeito que ela me enrolou Começando a se encontrar ainda seu amor Rico Matuco se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nem eu desistindo Rico Matuco se apaixonou Pela morena da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nem eu desistindo João Vitor dos Teclados Se você não me quer é bem melhor falar Meu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os outros jogam fora o meu sentimento E se tiverem outro que gostar dizer Seria verdadeiro, mas sem o que entender Com o tempo que passamos, foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando quero meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Penso se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Alô meu parceiro Domingui Essa é pra você Meu parceiro Vamos juntos Legal Se você não me quer é bem melhor falar Meu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os outros jogam fora o meu sentimento E se tiverem outro que gostar dizer Seria verdadeiro, mas sem o que entender Com o tempo que passamos, foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando quero meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Penso se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição É sucesso e mais legal Nem por um milhão Sucesso meu raquero Região do Rio João Vitor E galançado Foi de parto Foi chegando nela Não demorou muito Que a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma raiva Na minha mentira Ela acreditou Mas na verdade É que eu não faço milhão Só tenho carro velho E o meu coração Nunca se esquece Ela se amarrou E no final da festa Pediu uma prova de amor Oh, oh Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama Quem é nada Meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Quando eu tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama Quem é nada Meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Quando eu tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piripiri Vim cá, anunciador Bom de barra Tô mexendo nela Não demorou muito Que a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma raiva Na minha mentira Ela acreditou Mas na verdade É que eu não faço milhão Só tenho carro velho E o meu coração Nunca se esquece Ela se amarrou E no final da festa Eu pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama Quem é nada Meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Quando eu tenho caminhonete Olha aqui Piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama Quem é nada Um chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor Quando eu tenho caminhonete Olha aqui, piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama quem anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor quando eu tenho caminhonete Olha aqui, piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama quem anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor quando eu tenho caminhonete Chama a nação, bora meu patrão Segue as gravações, meu velho, estouraram João Vitor, dos teclados, na pegada do seu ente Raqueiro, meu patrão, baianinho Para o meu parceiro, Raul Vitor Eu sei que é difícil o Raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a cuidar de sempre eu estar na capital Vem cá, família dela Diz que não me aceita porque eu sou Raqueiro Na zona rural Não vou trocar Sertão pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vem cá, família dela Diz que não me aceita porque eu sou Raqueiro Na zona rural Não vou trocar Sertão pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Bora meu parceiro, irmão do gato O patrão Meu parceiro do que é o Raqueiro Chama o Raqueiro Eu sei que é difícil o Raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a cuidar de sempre eu estar na capital Vem cá, família dela Diz que não me aceita porque eu sou Raqueiro Da zona rural Não vou trocar Sertão pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Vem cá, família dela Diz que não me aceita porque eu sou Raqueiro Da zona rural Não vou trocar Sertão pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Bora meu parceiro, caro, arubo, racharim Chubão Vitor dos Teclados Na pegada do swing Você também fala de amor, viu? Bora que alegria do forró Meu patrão mais apaixonado E qualquer um em meu lugar Eu deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te busco e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Sem meu coração Você um pouco mais esperto Não bater esse beatbox Ele tem que ser discreto Chegar seu sentimento e corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Oh, me amou demais Agora meu parceiro Francisco Feitar os salgados Meu salgado que existe em Mauá, meu ré Seria o jeito do céu Seria o coração Seria o corpo mais espreto Não bate esse vídeo de fora Não tem que ser espreto Chegar seu sentimento E tudo que, retoricamente Tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem João Vitor dos teclados É uma pegada do sujeito O que esse carro tem? O que só tá balançando O que só tá balançando Será que é a boca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Ei, tem o carro ali parado Que tá bem aqui do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ei, tem o carro ali parado Que tá bem aqui do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo Tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a boca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? O que esse carro tem? Que só tá balançando Que só tá balançando Será que é a boca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? E tem o carro ali parado que tá bem aqui do lado, tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando E tem o carro ali parado que tá bem aqui do lado, tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando O que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a boca do paredão ou será que tem alguém se amando O que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a boca do paredão ou será que tem alguém se amando O que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é tocado o paredão? Ou será que tem alguém se amando? O que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é tocado o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra, passa e morre, sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra, passa e morre, sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desenhando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Vem meu amor E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra, passa e morre, sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Forra, passa e morre, sem raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dessa porra beijando É bom demais, meu velho Vamos dessa porra beijando, viu? Se chama da pegada, meu velho Bora balançar, menino Bora, galo, produção, seu patrão João Vitor, dos teclados Na pegada do Soling Ô, menino Sucesso, meu rocker, velho, julho, vião Bora, pede mesmo, patrão, remora Lá vem o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalo alazão Sempre o galó, roca, acompanhando o gado O sol iluminando o dia em poeira Pra quem prepara rato, vai ter vaquejado Caminhão chegando, eu vejo na estrada E no meio da faixa, o boi tem que cair E na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, vaqueiro Derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou cantando assim por essa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, vaqueiro Derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou cantando assim por essa vida apaixonada Oh, 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 oh Despeita o raqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gado, pensando no meu amor E lá vem o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu carro, a lalazão Sempre o galo, acompanhando o gado O sol iluminando, o dia é poeirado Paquei preparado, vai ter vaqueirado Caminhão chegando, eu vejo na estrada E não vem toda faixa, o brinque caído E na arquivacada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou cantando assim por essa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou o vaqueiro, vaqueiro derrubou o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou cantando assim por essa vida apaixonada Oh, 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 oh Despeita o raqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Respeitar o raqueiro é do interior Vou derrubar no gado pensando no mesmo amor João Vitor, dos teclados, na pegada do suente Chamba! E bem-vindo, fica à vontade, aqui em interior Perra de mulher bonita, que tem seu valor Aqui não tem vencedor, chama na pressão Se tem forró de pergada, vem do som do paredão E bem-vindo, fica à vontade, aqui em interior Perra de mulher bonita, que tem seu valor Aqui não tem vencedor, chama na pressão Se tem forró de pergada, vem do som do paredão Pra balançar, sim! A galera do interior é foda Respeitar o raqueiro que veio da roça A galera do interior é foda Bora, toma uma, aqui pra curtir não A galera do interior é foda Respeitar o raqueiro que veio da roça A galera do interior é foda Bora, toma uma, aqui pra curtir não A galera do interior é foda Bora, meu parceiro Robertão, meu ré Bora, balançar, sim! Não tem bem, rapariga, até os olhos, menino Chama! Chama! E bem-vindo, fica à vontade, aqui em interior Perra de mulher bonita, que tem seu valor Aqui não tem vencedor, chama na pressão Se tem forró de pergada, vem do som do paredão E bem-vindo, fica à vontade Perra de mulher bonita, que tem seu valor Aqui não tem vencedor, chama na pressão Se tem forró de pergada, vem do som do paredão A galera do interior é foda Respeitar o raqueiro que veio da roça A galera do interior é foda Bora, toma uma, aqui pra curtir não A galera do interior é foda Respeitar o raqueiro que veio da roça A galera do interior é foda Bora, toma uma, aqui pra curtir não Não tem hora 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 Mas o duro é o dica seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Vou tá pra vida minha Oh, minha delicinha Vou tá pra vida minha Aquela mexiguinha Aquela mexiguinha é só você que tinha Aquela mexiguinha é só você que tinha Aquela mexiguinha é só você que tinha E eu não tem hora com a errada E eu saio, eu bebo, eu beijo Se porra, eu não tem hora com a errada Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, meu dedo e sim Volta pra vingar minha Oh, meu dedo e sim Volta pra vingar minha Faz uma bichinha, bora Ela mexidinha, só você que tinha Ela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, meu dedo e sim Volta pra vingar minha Oh, meu dedo e sim Volta pra vingar minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Simão Vitor, dois teclados Na pegada dos olimpis Bora meu padrãozinho jogar o aru Escute aí meu velho Bora meu parceiro Xamiguinho Meu parceiro Xus Marigalho, meu patrão E quando vai o sol me desmontando Eu vou de trás da montanha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E do coleiro, do quinto canto gato Eu monto a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com o carinho, o amor e o café Eu vou trocando na minha vida de gato Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vacirada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vacirada e mulher E o que vem do cabelo do sertão É o gato comendo na colina O sorriso da boca da menina E o segredo que tem seu coração E o segredo que tem seu coração O meu forró, vacirada e sonjão E só não torne o seu peito, seu José E o meu vício você já sabe como é E me perdoe se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vacirada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vacirada e mulher Eu sou raqueiro e tô vivendo apaixonado É por forró, vacirada e mulher Sou raqueiro e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado É por forró, vacirada e mulher Música 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 Legenda por Sônia Ruberti